No dia 6 de abril, teve um reajuste linear para todos, 10% para todo o funcionalismo civil e 15% para os militares. Dia 6 de abril era a última data que podia dar reajuste em ano eleitoral. A lei fala assim. Depois do dia 6, no dia 8, decretou-se uma greve, já fora da época de dar reajuste. Então, a Assembleia Legislativa, depois de muitos dias de greve, achou por bem chamar o governo para que apresentasse uma reforma do quadro do magistério, que estava sendo estudado há mais de dois anos, mas isso não ia ser implementado agora nesse ano. Era para o ano que vem. E que tipo de transtorno que os funcionários enfrentam atualmente? Olha, os funcionários que ganhavam menos, são 60%, esses estão satisfeitos porque eles foram puxados para cima do salário. Mas aqueles que têm mais tempo de serviço e eram no topo da carreira, os que ganhavam mais, esses são menos beneficiados. E alguns até precisam ficar no quadro antigo, que no quadro antigo ele terá mais segurança e não irá atrapalhar muito o seu salário. Eu acho que o governo federal teria que distribuir melhor as verbas, o dinheiro de impostos que vai para a União, para os estados e municípios.